Nesse exato momento está acontecendo aqui no fórum de Peixoto de Azevedo a audiência de um senhor mais conhecido como Chapéu, o Zé Galinha. Ele está sendo acusado de tráfico de drogas em Peixoto de Azevedo. No dia 4 de agosto ele foi preso pela guarnição comandada pelo sargento J. Ribeiro. Numa audiência de custódia ele foi posto em liberdade. Já no dia 10 ele foi preso novamente pela guarnição comandada pelo saudado Cavalcante. Nesse exato momento está sendo ouvido o saudado Cavalcante e o saudado Creito que estava na guarnição no momento da prisão. Está sendo ouvido também a sua testemunha de defesa, Noelina Ferreira. E também acompanhado pelo seu advogado de defesa, doutor Fernando. Tudo está sendo apurado pelo juiz, doutor Evandro. E a acusação fica por conta da promotora de justiça, doutora Daniele. Vai aproximadamente umas duas horas essa audiência. Quem sabe hoje ele ganha liberdade ou vai ser condenado por mais alguns anos de cadeia. Já que o tráfico de drogas determina de um ano e dois meses a seis anos de cadeia. Com as imagens de Gaspazinho, Mr. Tripa, para o Jornal Regional.